Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer mais ou menos uma continuação do vídeo de ontem que foi um DIY de capinhas para celular e hoje eu vim mostrar para vocês o que é que tem no meu celular então todas as capinhas que eu comprei, os aplicativos que eu uso, modelo, especificações e etc. Então se você quiser saber o que é que tem no meu celular é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! Bom pessoal, o meu celular é um iPhone 6, esse aqui eu comprei em Orlando. O meu é o de 64GB porque o de 16GB não dá conta para a blogueira porque a blogueira faz muito vídeo e muita foto, então eu preferi escolher o de 64GB porque agora não existe mais o de 32GB. E o meu celular é o dourado, deixa eu tirar a capinha aqui para vocês verem. A cor do meu celular é dourada, acho que vocês já podem ter percebido isso no vídeo de ontem e eu adoro ele, gente. Ele é super leve, super fininho. Eu uso uma película de vidro para se cair e rachar primeiro a película, não rachar a minha tela. E tem funcionado bastante, o meu celular já deu umas duas quedas com a tela virada para baixo e nem a película de vidro rachou. Então tem funcionado muito. Aí eu vou mostrar para vocês agora as minhas capinhas, que é a parte que eu mais gosto do celular. Eu vou começar por essa daqui. É uma capinha da Goalcase. Eu sou super fã da Goalcase e essa capinha tem o mapa Monde e aqui embaixo tem escrito Wanderlust. Vai aparecer aqui no detalhe, vai aparecer melhor para vocês verem. Eu estou usando ela há quase uma semana e eu tenho uma map, porque ela é muito linda, gente. Olha só. As artes que eles fazem, que o pessoal da Goalcase faz, é muito incrível. E eu tenho mais três capinhas deles. Eu tenho essa daqui de pavão, que é super chique e eu adoro usar quando eu vou para alguma festa, sair de noite, alguma coisa assim. Porque o contraste com o dourado fica incrível. Eu tenho essa de balãozinho, que é a que eu mais uso e tem super a ver comigo. Eu adoro essa arte, é super colorida e fofa. E essa daqui é nova também, que é a da Jasmine, que é a minha princesa favorita da Disney, como vocês já sabem. E eu acho muito fofa essa capinha da Goalcase. A arte é da Beepof, que faz desenhos muito incríveis. Então se você tem um iPhone, vai lá no site da Goalcase. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem. Eles têm capinha para todos os modelos de iPhone. E eles também estão com capinhas para o Galaxy S5 agora, eu acho. Então corre lá, eu vou deixar o link aqui no box de informações e o endereço aqui passando na tela para vocês. A outra capinha que eu tenho é essa capinha super simples. E eu não gosto muito de usar porque ela tapa totalmente o dourado do celular. Eu não gosto. Mas eu comprei essa daqui em Orlando só para deixar o celular protegido enquanto eu viajava. Agora vamos para a melhor parte, que é a parte dos aplicativos. Então pessoal, esse aqui é meu celular. O plano de fundo é uma foto minha e do meu amor. Eu geralmente abro o celular com a digital mesmo. E eu só tenho duas páginas de aplicativos. Na verdade essa página aqui é porque eu ainda não criei vergonha na cara de colocar todos esses aplicativos no seu devido lugar. Então aqui eu só tenho três. Porque eu ainda não tenho uma página só para jogos, aí eu deixo essa página aqui, que eventualmente eu excluo. Aí voltando para cá, aqui em cima eu deixo os aplicativos que eu não gosto de colocar dentro de pasta. Então são os aplicativos que eu acesso muito. Que é o e-mail, música, o WhatsApp e o Waze. E aqui embaixo eu deixo os aplicativos que eu mais uso. Que é o do telefone, mensagens, safari e o ajustes que eu posso controlar de qualquer página do meu celular. Tem gente que tem várias páginas, eu só tenho duas, mas eu gosto de deixar os ajustes bem aqui. Aí nessa parte aqui de utilitários, eu geralmente deixo os aplicativos que vêm no próprio iPhone, que não me servem de muita coisa. Como a Banco, o Game Center, o Apple Watch. Aí tem também o iBooks, o calendário, o relógio, vídeos, mapas, notas. O aplicativo de bicicleta daqui de Fortaleza, que eu deixo aqui nos utilitários. O Google Maps, que eu também deixo aqui nos utilitários. Aqui em fotografia, que é provavelmente a pasta que vocês mais queriam ver desse vídeo. Eu deixo o Instagram, fotos, câmera, o iMovie. Às vezes eu edito alguns vídeos do Instagram pelo celular. O aplicativo da GoPro, o Afterlight, que é o meu aplicativo preferido. Eu sempre edito foto aqui. Eu venho aqui, escolho uma foto. Aí o Afterlight você pode cortar em quadradinho. Você pode aplicar vários filtros. Eu adoro os filtros do Afterlight. Acho que o que eu mais uso é esse, o Coral. E também uso bastante o Ember, que eu adoro. Aqui você pode também ajustar o tanto de filtro que você vai colocar na sua foto. E é um dos meus aplicativos preferidos de foto, com certeza. A maioria das vezes eu só uso ele pra editar as minhas fotos. Aí, aqui também tem o Replay, que é um aplicativo que eu até vou excluir, porque ele é de vídeo, mas ele não me serviu muito. O PicCandy, que eu também adoro. O InstaSize, e nessa página aqui, eu tenho o Photomirror e o PicCollege, que eu uso bem pouco. O Photomirror é aquele aplicativo que você pode espelhar uma foto. Dá pra usar pra foto de look e tudo mais. É bem rapidinho pra fazer. É super simples de usar. O PicCollege é aquele aplicativo que faz montagens. Eu raramente uso. E o PicCandy e o InstaSize são dois favoritos logo após o Afterlight. O PicCandy eu gosto de usar pra escrever nas fotos. Eu escolho uma foto, ele já corta no quadradinho. E aí você pode escrever, você pode adicionar vários desenhos bonitinhos. Você também pode escrever qualquer texto que você quiser. Aí você pode escolher as fontes e tudo mais. Geralmente quando tem alguma foto que tem escrita no meu Instagram, é desse, é do PicCandy que eu faço. E o InstaSize é um dos meus favoritinhos de agora. Porque é no InstaSize que eu faço isso aqui com a minha foto, ó. Eu venho, escolho uma foto quadrada normal, vou na borda, coloco o Color e diminuo a foto pra ela ficar com a borda bem grande, branca. Provavelmente vocês já viram isso no meu Instagram e se perguntaram onde eu fiz isso. E foi nesse aplicativo InstaSize. Aqui também dá pra você escolher outra foto pra ficar atrás. Ou uma foto borrada. É, a maioria das blogueiras tá fazendo montagens assim agora. E eu gosto muito desse aplicativo. Porque eu posso vir aqui, colocar uma borda de qualquer cor. Aí eu salvo, coloco no PicCandy. E o resultado fica assim como vocês viram. Eu coloquei uns coraçãozinhos na minha foto com a Camila Coelho. Acho que fica super fofo. Essa foto aqui com as minhas amigas eu também editei nesses dois aplicativos. Primeiro eu coloquei a foto no InstaSize, diminuí. E depois eu coloquei esse diamantezinho fofo no PicCandy. Eu adoro o efeito que fica depois. Acho muito fofo. De fotografia eu só tenho realmente isso. E eu deveria ter menos porque eu não uso isso tudo. E aqui nessa parte de produtividade eu também tenho alguns aplicativos do próprio iPhone. como a App Store, Contatos, Calculadora, FaceTime que eu adoro, o GarageBand, iTunes U, Numbers, Amigos, Keynote, Pages, Buscar, Podcast, Bússola, Dicas, Gravador. E são esses aqui que são do iPhone. Eu não uso muito, mas não dá pra pagar porque são do próprio iPhone. E aqui embaixo eu deixo o aplicativo do banco, do Chromecast e esse followers aqui que eu adoro. Aqui dá pra você descobrir quantas pessoas te seguiram, quantas pessoas deixaram de te seguir, quantas pessoas não estão seguindo você de volta e quantas pessoas você não está seguindo de volta no Instagram. Então sempre que você tiver uma briga aí com a sua amiga e quiser saber se ela deixou de te seguir no Instagram, é só vir aqui nesse aplicativo followers. Eu adoro, peguei a dica com a Avi Rocha, blogueira também daqui de Fortaleza. E nessa última página eu tenho o aplicativo do shopping daqui de Fortaleza, que é o Rio Mar. Porque o site dele não funciona no navegador e eu odeio isso, tive que baixar o aplicativo pra ver os filmes de cinema. Tenho o iFood, que eu raramente uso, mas é sempre bom pra eu saber o cardápio e os preços das coisas. E o Peixe Urbano, que de vez em quando me manda umas promoções de cupom. Por último, a pasta que eu uso mais com toda certeza é a pasta de rede social. Que aqui eu tenho o YouTube, que é o aplicativo que eu uso mais no celular dessa pasta. Tenho o meu Facebook. O aplicativo de mensagens do Facebook, que eu também odeio, por mim teria tudo no Facebook mesmo. Não sei pra que dos aplicativos. Tenho o Snapchat, que eu enjoei um pouco. Eu tenho o Google Chrome, pra poder transmitir pelo Chromecast qualquer página que eu queira do celular. Mas eu só uso quando eu quero realmente transmitir pra TV. Tenho o Spotify, que eu amo, já mostrei pra vocês. Tenho o Pinterest. Se quem quiser me seguir no Pinterest, eu vou dar meu Pinterest pra vocês. É arroba Lia Araújo, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo. E lá eu tenho algumas pastas com alguns pins. Aí nessa pasta aqui eu tenho algumas inspirações pra minha festa de aniversário de 20 anos. Que talvez eu vá fazer. Então eu peguei algumas inspirações aqui no Pinterest e fiz um board. Pra me guiar e me inspirar quando eu estiver ajeitando as coisas da festa. Tenho o Google Plus. E por aqui eu vejo algumas notificações que vocês me mandam no YouTube. Eita, tem muita gente. Muito obrigada pelos comentários de vocês. É, aqui eu vejo os comentários de alguns de vocês. Vejo quem marcou minhas postagens como mais um. Vou marcar minha própria postagem como mais um. E aqui eu sigo várias pessoas muito legais. E aí eu geralmente divulgo os meus vídeos nas comunidades do Google Plus. Tenho o Netflix. Que quando eu tô muito enjoada, muito entediada. Eu assisto alguma série pelo celular mesmo. Tenho o Twitter que eu uso pouquíssimo. O Me que eu tô usando. Tô começando a me acostumar com ele agora. O Viber porque eu adoro ver as conversas das meninas do Beauty Time. Elas mandam várias mensagens super legais. E eu adoro ver. Tenho também o aplicativo do AdSense do Google. O aplicativo do Google Drive. Porque eu não tenho Word no meu computador. Então eu escrevo tudo no Google Drive mesmo. Tenho o Dropbox, que eu uso pouquíssimo. O Carousel, que é pra mandar fotos do celular direto pro Dropbox. O aplicativo das páginas do Facebook. Que aqui eu gerenci a minha fanpage. Se você ainda não curtiu minha fanpage, eu vou deixar o endereço bem aqui. Pra vocês curtirem. Tenho o Periscope, que eu adoro assistir as pessoas pelo Periscope. Principalmente a G Flores. E tenho o aplicativo Estúdio do YouTube. Essa dica eu peguei com a G do Makes & Makes. Eu adoro o canal da Jéssica. Vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações. E ela disse que tinha esse aplicativo do YouTube, o YouTube Studio, no celular dela. E aqui eu consigo ver todos os meus dados do Analytics. Todos os meus vídeos novos. Quantas visualizações. Quantos comentários. Quantas curtidas. Aqui eu consigo ver os comentários. E aqui eu consigo responder os comentários de vocês. Tá tudo bem respondidinho, viu gente? Se vocês comentarem aqui eu respondo vocês. Na parte de social é isso. E aqui nessa outra página eu tenho o joguinho do AA. Que eu já enjoei faz tempo, tem até que excluir. Que é aquele joguinho impossível que você sempre morre. Eu tava na fase 108, mas acabei enjoando. Não tá vendo? Morri. Tenho o Cross Road. Que eu adoro, mas eu também já acabei enjoando. Porque eu já ganhei todos os personagens. Então toda vida que eu ganho um personagem é repetido. E tenho também um Duolingo que eu já falei. Já fiz propaganda dele mil vezes aqui pra vocês. Que eu faço francês por ele. Tenho até que fazer... Refazer a lição de comida de básico. E continuar de animais. Eu tenho adorado esse aplicativo. E ele fica aqui porque eu ainda não achei um lugar pra ele. Então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o meu celular. das minhas capinhas, dos meus aplicativos. Como eu edito as minhas fotos e quais os aplicativos que eu mais gosto. Então se você gostou, clique em gostei pra mim. Não esquece de se inscrever no canal porque tá tendo veda. E se você tiver alguma sugestão de vídeo pra eu fazer, é só deixar aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima.